Londrina, Paraná A partir de 1922, o governo começa a conceder terras a empresas privadas de colonização. Naquele mesmo período, o interesse estrangeiro nas terras férteis era grande, buscando projetos imobiliários, possibilitando aos trabalhadores adquirir lotes. Este sistema estimulou muito a concentração de produção de café, a expansão urbana e aparecimento de classes médias rurais, transporte gratuito para os colonos e assistência técnica e financeira. Londrina teve seu início justamente nesse tipo de projeto estrangeiro, lá pelo ano de 1929. O nome da cidade foi uma homenagem prestada a Londres, já que os ingleses foram os mentores dessas ações. Foi elevada a categoria de município em 1934. Aqui você acompanha um pouquinho de todas as 5.570 cidades do Brasil. Fique atento e se inscreva no canal.